Agora aqui, questionamento. Tive um sonho ou projeção, estava em uma loja, uma mulher que passava pela rua, ao perceber que eu olhava para ela, sacou uma arma e me deu quatro tiros. Um deles foi na nádega esquerda. Acordei e fiquei com a sensação de dor por uma hora e meia ou duas horas, quando lembro toda a sensação dessa ferida. O que explica essa dor? Existem resíduos dessa feridência? Olha, companheiro, você está falando de um fenômeno que o povo não fala muito, só eu mesmo. Eu nunca achei nada deles explicarem isso. Nem o Freud, que estudou muito sonho, ele não falou sobre isso. E os pesadelos também do Jung. O caso todo é o seguinte, deixa eu te explicar. Eu já expliquei isso, inclusive no dicionário, eu estou dando com mais detalhes. Uma pessoa, ela entra na fase onírica, então a imaginação dela, com a memória, etc., e a associação de ideias, começa a funcionar com aquilo. Aí o corpo dela arranja uma posição, por exemplo, incomoda. Aquilo começa a dar alteração numa articulação, numa junta. E aquilo, então, repercute no sonho que ela tem, no pesadelo. O sonho, então, que às vezes estava bom, vira um pesadelo, porque ela começa a sentir a dor e ela arranja pela memória, porque a memória é sempre assim. A imaginação da gente e da memória, ela arranja o enredo que faltou. Então, ela arranja uma explicação, mais ou menos lógica, para o processo. Que é justamente isso. No caso seu aqui, foi quatro tiros. Esse negócio dos quatro também deve ter sua razão. Pela posição que estava, o processo da nádega que ele estava. Isso é típico. Agora, isso é o que eu chamo o fenômeno da repercussão onírica, que é igual a partir da memória e da associação de ideias. Agora, o que é interessante, que eu já escrevi isso há muitos anos, e o meu sonho foi o seguinte. Eu fui descansar debaixo da sombra de uma árvore e me estendi na grama de uma da sombra da árvore para fazer reflexão, para ver o processo que eu estava estudando na natureza. Agora, o que é que se passa? Ali eu estava deitado, as costas, tudo e tal. Aí, o sol veio caminhando, o tempo foi caminhando, pegou, sabe, no meu braço que estava fora, que a sombra veio passando da árvore, foi aumentando e meu braço ficou de fora. O sol muito quente começou a queimar o meu braço que estava de fora. Eu de camisa curta aqui, etc., no tempo, né, que eu estava trabalhando no campo. Então, aquilo começou a bater. Na mesma hora, instantaneamente, lá, o processo que eu estava fora do corpo, eu senti que estava pegando, que eles colocaram incêndio através do meu braço, que o meu corpo estava pegando fogo. Eu acordei na mesma hora, vendo onde é que estava o incêndio, fui olhar, o meu braço estava todo roxo, já com o sol que tinha que ter que estar tudo queimado, sentindo a dor no braço e tal, direitinho. Que é justamente a nádega dele e o meu braço. Agora, isso é típico da repercussão onírica, entende, do processo. Agora, é interessante que ele está explicando, geralmente a pessoa explica bonitinho, eu já atendi dezenas de pessoas que já passaram por isso. Agora, a pessoa completa aquilo que faltava, no enredo, você está entendendo? O enredo que eu estou falando é o roteiro, a história do processo, porque a memória não quer deixar nada vazio, ocioso, ela tem que preencher. Então, é na arranja, na hora, aquilo que tem. Outra coisa, isso às vezes são décimo de segundo. Eu já tenho experiência disso. Estudei isso durante muito tempo. Desde a década de 50. Agora, aqui outro. Fatologia, página 35, primeira linha. Temos arraigados o futebol e o carnaval na cultura popular do Brasil, além da propaganda oficial ufanista do PT, que é a terceira linha, minando nossa população mais desassistida. Como desentorpecer desses fatores estão presentes no nosso cotidiano? De que modo despertar a massa popular ante a banalização da corrupção e da violência? A sexta linha nas mídias. Olha, o processo todo é o seguinte, deixa eu te falar. Eu tenho feito o que eu posso com a TARES, que é a tarefa do esclarecimento, quer dizer, da explicitação dos fatos. É o que eu posso fazer do meu lado. E medo do pau nessas coisas, medo do PT, essas coisas todas que a gente tem falado. Agora, o processo é que os idiotismos populares são arraigados, às vezes, de maneira milenar. Por exemplo, a maior prova disso é o judaísmo. O judaísmo tem cinco milênios de idiotismo milenar. Isso aí não é fácil, cinco milênios. Não é fácil, idiotismo popular. É um idiotismo cultural. Por exemplo, fazer o processo lá embaixo, do prepúcio, não é fácil. Pensa bem, que loucura que é isso. Agora, tem assim uma série deles, que é idiotismo popular e idiotismo cultural dos mais atrasados. Esse é novo. Que é o que eu vivo falando aqui, da gestante bomba. Isso é uma loucura total, um absurdo. Agora, veja. Tecnologia, página 36, final da quinta linha. Poderia nos explicar a técnica da indignação cosmética? É a hora que a gente fica indignado com a situação, mas você não vai brigar com a pessoa, você não vai perder a sua imperturbabilidade, nem nada. É uma indignação tranquila. Mas você fala que é o processo do esclarecimento através da tarefa do esclarecimento. Que é isso que eu estou falando. Vai lá, a pessoa lá, homem bomba, matou 26, feriu 62. Isso é todo dia estar na televisão. Agora, a gente fica indignado. Outra coisa, esse camarada lá da Síria, aquele boboca que a mulher manda nele, a mulher falou que é ela que é a tirana. Lá do bachar, o chá da Síria. É uma loucura, não é? A mulher falou. Não, quem é tirana sou eu, não é ele. Ele é um banana, parece. Aquele cara comprido. Aquele quão alguma coisa é o mesmo dele. Aquele jeito, a gente se sabe. Porque ele tem uma cópo de sétir me dá e absolute Bird 28. E chegou a ser um deficiente. Vamos ver. Vamos ver. A CIDADE NO BRASIL